Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais um momento de aprendizagem, mais uma aula, e eu sou a professora Laís, que vou te acompanhar aqui nesse momento. Eu espero que você esteja bem, que esteja se cuidando e que você já esteja com tudo preparado aí para a gente começar a nossa aula. E a nossa aula de hoje vai ser a aula de matemática. E nós estamos aqui para começar a nossa aula, como sempre, trazendo aquela mensagem para você. A mensagem que nós vamos refletir hoje para a nossa reflexão vai para aquelas pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho, que já fazem parte do mercado de trabalho. E ela diz o seguinte, a mão do sucesso profissional tem cinco dedos. Vamos ver quais são? Caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Olha só, são cinco coisas diferentes que vão contribuir para o seu sucesso profissional. Caráter, que é a sua personalidade de fazer sempre a coisa certa, mesmo quando não tem ninguém olhando, sempre buscar trabalhar da forma correta. Vocação, que é fazer aquilo que você gosta, aquilo que tem sentido para a sua vida. Talento, que é ter as habilidades necessárias para fazer aquele trabalho. trabalho. E isso aí, essas habilidades podem ser habilidades que você já tem ou habilidades que você aprende, viu? Esforço, né? Que eu não preciso nem dizer o que é. E disciplina, que é algo necessário que muita gente precisa, viu? Desenvolver a disciplina, a constância de estar ali e fazer sempre aquilo que é necessário, mesmo que não tenha ninguém mandando, né? Você saber que precisa fazer aquilo e continuar fazendo todas as tarefas, ter organização. Tudo isso também faz parte da disciplina. E aí, você, a sua vida profissional já tem essas cinco partes? Ou será que você ainda precisa desenvolver algumas delas? Então, se precisa, corra atrás para desenvolvê-las e você vai estar mais perto de alcançar o seu sucesso profissional. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Começando com as perguntinhas iniciais. Como você faz para medir o comprimento de um objeto ou a distância de um local para o outro, entre um objeto e outro, entre um ponto de um terreno e outro? Como é que você faz para medir? Essa parece ser uma pergunta simples, não é uma pergunta com a resposta óbvia. Mas, nem sempre foi assim. Você utiliza algum instrumento padrão ou você compara com partes do corpo? Então, algumas pessoas podem dizer, ah, eu uso fita métrica, eu uso régua, ah, eu meço com palmos, né? Eu utilizo os pés, ah, eu faço no olhômetro, eu já sei a distância só de olhar. Tem algumas pessoas que têm essa habilidade e até acertam. E como as medidas de comprimento eram feitas antigamente? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Vamos começar. Desde os primórdios, os seres humanos já podiam medir ou comparar um peixe com o outro, né? A saber qual era o maior ou o menor. Então, isso era uma forma de medir, né? A medida é uma comparação. Mesmo que você esteja usando um instrumento, uma fita métrica, você está comparando o tamanho daquele objeto com o tamanho da fita, né? O tamanho que está marcado ali na fita. E também, já seria do seu conhecimento, né? Do conhecimento do ser humano lá nos primórdios, que uma certa quantidade de alimento saciava a sua fome, né? Por exemplo, ele sabia que ele matava, caçava um animal, que aquele animal servia para se alimentar durante tantos dias, que um peixe daria para tantas refeições. Isso aí era uma forma de medida. Eram maneiras intuitivas de medir. Então, ele já tinha essa habilidade de forma intuitiva. Mas, a partir do momento em que o homem passou a viver em grupos, e a proporção que esses aglomerados, né? Esses grupos de pessoas cresciam, a necessidade de medir aumentava ainda mais. Por quê? Se eu tenho somente eu, ou somente uma família, se eu tiver uma margem de erro, e, por exemplo, aquela comida não der para me alimentar por três dias, e eu achei que era para três dias, mas só deu para dois dias, ou algo do tipo, tudo bem, eu posso me virar porque só tenho eu. Mas imagina se tem uma cidade inteira, ou uma comunidade vivendo ali. Aí eu digo, nós caçamos um javali, ele vai dar para alimentar todo mundo durante três dias. Mas, não é possível. Foi só uma estimativa. Não é? Ou então, a medida de um local para montar um acampamento. E aí, quando chega lá, ele mede no olhômetro, na intuição, mas, quando chega lá, não é possível montar um acampamento para todo mundo, porque tem mais pessoas do que o espaço permite. Então, aí, então, a necessidade de medir acabava aumentando. Os povos antigos, como os egípcios, auxírios, babilônicos, já foram desenvolvendo formas de medir que utilizavam partes do próprio corpo, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, o palmo e a passada. E eles utilizavam ainda uma vara ou um bastão, que era tipo, como se fosse a nossa fita métrica, ou a treina de hoje, ele tinha um padrão, uma medida padrão. E aí, com aquela vara de medir, se chamava vara de medir, ele tirava a medida dos objetos ou das distâncias. Por exemplo, existe, e até hoje, é utilizado essas medidas como pé, na aviação se utiliza bastante, não, o avião está a 6 mil pés de altura, então, realmente, é essa mesma medida mesmo de pé, é uma medida padrão, não é o pé da pessoa que está ali falando, é uma medida padrão. Palmo, que também é muito conhecida, a medida entre o polegar e o midinho. Braça, que é a medida entre as pontas dos dois dedos, com os braços abertos, como vocês estão vendo, e côvado ou cúbito, que é a medida entre o cotovelo, a ponta do cotovelo, e a ponta do dedo médio. Não sei se dá para aparecer aqui na câmera, deixa eu ver. Como está sendo mostrado aí na foto, até o dedo médio, é a medida de um côvado ou cúbito, como era chamado pelos egípcios. Então, essas medidas aí, eram as medidas padrão. as medidas utilizadas. Porém, elas não tinham um padrão. Por quê? Cada um tinha um tamanho de pé, cada um tinha um tamanho de palmo, de braça, de côvado. Então, à medida que o tempo passava, isso não resolvia mais o problema deles, da necessidade de medir o comprimento das coisas. Imagina aí, se fosse para um comerciante de tecidos, por exemplo, aí a pessoa pedia, não, eu quero 10 palmos de tecido. Mas aí, o vendedor tinha a mão menor do que o comprador. Aí, ele ia vender menos tecido do que o que o comprador gostaria de comprar. Então, isso poderia gerar um conflito ali, uma desavença ou uma discordância ali no que seria o tamanho do tecido, o comprimento. Então, aí, já haveria a necessidade de se criar uma medida padrão. No passado o tempo, foi necessário existir uma medida padrão que não dependesse das partes do corpo, cujas medidas podem avaliar de pessoa para pessoa. Assim, o metro veio como unidade padrão para medir o comprimento. Inicialmente, determinou-se que a sua medida seria a décima milionésima parte em relação à distância da linha do Equador até o Polo Norte. Então, essa da linha do Equador até o Polo Norte fez-se essa medida e aí se dividiu por 10 milhões e essa aí seria a medida do metro. E quando nós necessitamos medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano, de ferro, entre outros objetos, nós utilizamos essas medidas de comprimento que é o metro, que é a mais utilizada que existe. Mas existem outras medidas, unidades de medida que são utilizadas de acordo com a extensão que nós queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores que o metro. Então, o metro foi instituído ali que seria aquela medida padrão, mas existem outras que a partir dele podem medir comprimentos maiores ou menores. o metro é a unidade padrão, mas também podemos querer medir distâncias muito grandes, por exemplo, a distância entre uma cidade e outra, a distância entre dois países, o tamanho do oceano atlântico e assim por diante. mas também nós podemos querer medir objetos muito pequenos. Eu posso querer medir, por exemplo, o tamanho de uma mosca, de uma formiga, de algum inseto e aí eu não vou utilizar o metro que seria uma medida muito grande. assim surgem os múltiplos e os submúltiplos do metro. os múltiplos são as medidas maiores que o metro e os submúltiplos são as medidas menores que o metro. Então, o metro é a medida fundamental, a unidade fundamental, padrão, mas eu tenho aqui o decâmetro que tem a sua sigla D-A-M e que ele equivale a 10 metros. O hectômetro que a sigla é H-M e ele equivale a 100 metros. O quilômetro que é mais conhecida por nós a sigla é K-M e ele equivale a 1.000 metros. Então, cada quilômetro são 1.000 metros. Então, se eu tiver 2 quilômetros 2.000 metros 3 quilômetros 3.000 metros 25 quilômetros 25.000 metros Então, eu sempre vou fazer essa comparação. Então, esses são os múltiplos são as medidas que são unidades de medida maiores que o metro. Eu também tenho os submúltiplos que são as unidades de medida menores que o metro. O decímetro que a sigla é DM e aí você não pode confundir DM que é decímetro com DAM que é decâmetro. Um é 10 vezes maior que o metro e o outro 10 vezes menor. Então, ele equivale a 1 décimo do metro. ou seja, você pega o metro divide por 10 e aí você vai ter um decímetro. o centímetro ele equivale a um centésimo do metro e a sigla dele é CM. A gente está bem acostumado a utilizar o centímetro assim como o quilômetro nós vemos muito o centímetro também. Nós estamos bastante acostumados a ver ele e ele equivale a centésima parte do metro. Se eu pegar um metro dividir em 100 partes eu vou ter um centímetro. E se você for olhar numa régua numa régua não, numa fita métrica numa trena e você olhar a medida de um centímetro até 100 centímetros de zero até um metro você vai ver que ali vai estar marcado 100 centímetros ou seja 100 partes e cada um equivale a um centímetro. Já o milímetro a sua sigla é MM e ele equivale a um milésimo do metro. Então eu pego um metro divido em mil partes em mil pedacinhos cada pedacinho daquele equivale a um milímetro. Aí você também pode observar na régua a régua é o que tem mais visível ali os milímetros que são aquelas medidas menorzinhas que existem ali. Então ele é a milésima parte do metro. Então esses são os múltiplos e os submúltiplos que são mais conhecidos do metro. Existem outros outras medidas maiores e outras medidas menores mas os que nós vamos conhecer são esses. então por exemplo utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades estados ou países o metro é utilizado para expressar altura de pessoas comprimentos larguras altura de prédios e de árvores e o centímetro é muito utilizado na medição de objetos domésticos objetos que são do nosso dia a dia que estão dentro do nosso campo ergonômico de um tamanho que nós podemos alcançar são medidos em centímetros. Para fazer a transformação de unidades de medida nós podemos fazer isso como podemos multiplicar ou dividir por dez cem ou mil de acordo com a representação a seguir. Então se eu tenho um metro que é a medida padrão eu posso transformá-lo sempre em decâmetro hectômetro quilômetro fazendo a multiplicação por dez cem ou mil e eu também posso transformá-lo em decímetro centímetro ou milímetro fazendo a multiplicação a divisão por dez cem ou mil então essa daí que é a minha a minha forma de transformar as unidades de medida mas isso se eu estiver aumentando se eu quiser saber por exemplo quantos metros tem um quilômetro aí então eu vou multiplicar por mil quantos metros tem um hectômetro eu vou multiplicar por cem quantos metros tem um decâmetro eu vou multiplicar por dez já o aqui quantos quantos metros equivale um decímetro divido por dez centímetro divido por cem milímetro divido por mil vamos ver isso aqui agora por exemplo se quisermos transformar dois quilômetros em metros né saber quantos metros tem em dois quilômetros nós multiplicamos por mil porque estamos passando de uma unidade maior para uma menor então se eu quero saber em dois quilômetros quantos metros tem ali eu vou fazer dois vezes mil e aí eu vou ter o meu resultado dois mil metros mas por exemplo se nós quisermos transformar dois centímetros em metros nós dividimos por cem pois nós estamos transformando de uma unidade menor para maior então eu tenho dois centímetros e aí eu quero passar de centímetros para metros então para transformar de centímetros para metros eu vou fazer dois dividido por cem ah mas eu não sei fazer essa conta faz na calculadora não tem problema você pode fazer e agora por a propósito e ver se você vai encontrar o mesmo resultado aqui que eu que vai ser zero vírgula zero dois metros ou seja dois centímetros equivale a zero vírgula zero dois metros então essa foi a nossa aula de hoje sobre as medidas de comprimento nós aprendemos que sobre a medida de comprimento você aprendeu você viu que ela possui unidades não convencionais que foram utilizadas pelos povos antigos são aquelas medidas que levam em consideração o tamanho das partes do corpo o braço o pé alguns utilizam a polegada e ainda existem países e outros lugares que utilizam essas medidas não convencionais não é como por exemplo a nossa tv que nós compramos por exemplo ela sempre é medida em polegadas 29 polegadas 40 polegadas são unidades não convencionais porque elas vêm a partir das partes do corpo e esses povos antigos utilizavam essas medidas como uma forma padrão você também compreendeu que existe uma unidade de medida de comprimento padrão que é o metro e que ela possui ela já possui os seus múltiplos que são aquelas unidades maiores decâmetro hectômetro e quilômetro e que também possui os seus submúltiplos que é quando você vai dividir o metro em partes menores que são decímetro centímetro milímetro então são partes menores do metro necessárias para medir objetos menores distâncias menores comprimentos menores então você vai exercitar agora a partir desse conhecimento você já sabe fazer conta de dividir já sabe fazer conta de vezes já sabe o que são números decimais nós trabalhamos tudo isso nas aulas passadas então você pode exercitar essa transformação com exercícios para fixar esse conhecimento peça a ajuda do seu professor com certeza ele vai passar aí exercícios e atividades que envolvam esse conhecimento esse conteúdo para que você possa fixar esse conhecimento de transformação de unidades de medida então pessoal essa foi a nossa aula de hoje espero que você tenha gostado que tenha aprendido algo novo fica com Deus até a próxima aula tchau 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 tchau